Música 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 Alô, amigos, quem fala aqui é o Rádio e não sei se tem mais um vídeo, não sei se calma, madrugatina, jogatina da madrugada com Darksiders E a gente vai pra quê? Mano, se você retornar pro ovo, eu tentei dar um teletransporte aqui pra ver se o inseto aparecer ali de novo, tá ligado? Mas acho que não vai aparecer não, mano. Não, mano, acho que já foi Olha ele insetinho aqui, deu certo! Aí, maluco, como essa bossa aqui? Vamos lá, carai Puta, não deu nem tempo, não deu nem tempo, explodiu na minha cara, explodiu na minha cara, boa, 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 boa Cadê o outro inseto? Vai lá pegar o bagulho e vai, mano Ô filho da puta Já pega aqui Caralho Caralho, você é burro hein, Adnas Mano, tô ficando irritado já Caralho, hein Duas horas isso aqui Tá que pariu Vai lá, moleque Pega esses bagulho aqui e come Eu já tô muito com essa bossa aí Opa, desculpa Aê, caralho Aê, caralho Pronto, pô, é isso Nossa Voltou pra cação em salvo Tô aqui coletando humano É isso que eu faço Coletando humanos Gente, eu peguei toda aquela XP escotinha Em vez de comprar Em vez de comprar uma Onde você vai, irmão? Em vez de comprar uma armadura Eu coloquei XP, tá? Eu to no level 20 e poucos agora Boa O que tem aqui de bom? Porra nenhuma? Porão? Sótão? Tem inimigo aqui, né? Certeza Esgotão brabo Ó o maluco ali fumacento Mano, esse é o melhor combo Os caras não conseguem reagir Ninguém ganha de você com isso aqui, mano Não tem como pro cara ganhar Boa O que que eu gosto, cara? E essa água toda podra aqui? Vai vir bicho aqui? Ó o medo Ó o medo O cara Eu entrei no lugar já olhando pra trás Caralho, hein? Se cagando de medo, hein Radirinha É lógico Tem um humano aqui, cara Chorando aí, ó Gemendo que nem uma véia O que você quer? Eu não quero morrer Só fala aí se 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 merde, hein? Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Peraí que eu vou pegar esse bagulho aqui, mano Um demônio Um demônio Um demônio Um demônio Eu sei que eu... Que eu não sou a pessoa mais confiável no mundo Porque eu sou um demônio Eu sou um demônio Eu sou um Nephilim É diferente Mas eu não quero morrer Beleza, é o cara ali Ali não dá pra entrar Então eu vou estender pelo outro lado Que eu não sei muito bem onde é agora Pra falar a verdade Tudo bem Eu não sei muito bem onde fica isso aqui Deixa eu ver Aqui não dá pra ir pra lá Aqui não dá pra ir pra lá Caralho, mano Como é que a gente vai chegar lá e pegar aquilo e o mano Não sei também Não sei também Vai acabar morrendo mesmo de forma aí Se eu não te ajudasse, eu trouxe até morrer Pera aí, pera aí Eu tenho que ter uma noção de mapa Ó Ele tá Pra lá, tá ligado? Nesse exato momento ele tá atrás de mim Certo? Tá atrás de mim Agora ele tá na minha direita Agora ele tá na minha frente Ele tá pra lá Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu chego lá? Será que tem algum canto aqui? Não, não é Tá por aqui, mano Ele tá em um andar mais baixo, mano Agora é pra achar esse filho da puta Já perdi a noção de onde ele tá Já me perdi Não tem problema Não tem problema Tem sim Tem sim Tem sim porque eu nunca vou achar ele Tudo bem, mano Você vai ficar aí, morrer Eu não vou coletar você não Desculpa, tá? Foi muito boa a nossa amizade Mas você tá fazendo muito com o doce Pra quem quer ser salvo Agora a gente vai na igrejinha lá, mano Opa, vai Pode salvar Pode salvar o jogo É uma igreja, cara Uma igreja bonita Aqui embaixo tem o que? La morte E ali do outro lado tem o que? Cemitérios e estátuas A minha vontade de pular aqui E falar assim Não, dá pra sobreviver Vamos ver Vamos ver se eu consigo sobreviver aqui Aeeeee Não dá, não dá, não dá Não dá pra sobreviver O jogo não é tão realista Ele não permite eu pular de um Eita porra Essa conversa Foi bom, amor Olha só Imagina minha desespontagem Deuppando que isso é a melhor O council que serve Do Pedro O Rabi Eles enviam os maiores, os mais patentes de todos. Próximo. Charmante como sempre. Eu vim para você. Oh, realmente? Como se você sabia o que fazer comigo se você pudesse me ter. Por favor, me espere. Você não é um dos grandes sete mortos? Me luta em vez de cair, você pomposa, pássada. Você tóxas são uma espécie de sangue, caras. Não é mais uma ameaça do que o brilho. É uma espécie de sangue. Dentro de minha notícia, como tudo o resto do Criador, mesmo os maiores treinamentos do céu e do céu põem dentro de minha luz. Vão voltar para o lugar que você morreu. Talvez, quando eu sou o único pecado, deixado em este pequeno pequeno rock, você será valido de uma audiência com mim. Quando eu estou terminada, não haverá pecado. Então você diz. Considerando o seu estado atual, eu acho que é muito impossível que a gente se encontre mais de novo. Mas, com uma chance rare, você ganha o meu favor. Me encontre em Ares. Mesmo que eu confio muito que uma criatura como você, seria bem-vindo em um lugar tão... refínado. Eu recomendo você que me surpreende, que uma criatura insufferável. Que criatura insufferável. Caralho, orgulho brabo, mano. Falou uma pá. Me chamou de bossa. Me chamou de bobão. Ficou fora, caralho. Ô, Bogu, você viu aqui o orgulho apareceu? Por que você falou que o orgulho estava aqui, hein? Eu até falava assim. Ele estava afim de eu morrer, né, cara? Você só quer que eu morra mesmo. Beleza. Aqui está um tronco. E ali tem um item. Certeza que tem um item aqui embaixo. Caralho. Caralho. Mano, eu olhei. Esses bichos não estavam aí quando eu olhei. Impossível. Eita, porra. Mano, eu fico puto. Eita, porra. Estou morrendo para os bichos low level. Caralho. Já me fudeu metade do HP. Ô, mano. Se joga aqui, velho. Eu só tenho anúncio do que significa a palavra equilíbrio. É, orgulho. O bagulho ficou feio. Eu também dei um pá dando as armas também. As armas estão dando o pibassão de chicote. Qual que eu mais uso? Eu gosto muito de chicote. Ah, eu posso ir para a área. Eu não tinha visto o portal aqui, caralho. Oxe, cacete. Olha que merda. Vamos brincando sozinho aqui. Eu não tinha... Mano. Eu não tinha visto o portal, meu irmão. Guita uma finura dessa, cacete. Como é que eu ia ver essa porra? Bom, pessoal. Nossa, o gameplay está recente demais. Eu nunca vou entender o seu atingimento a essas coisas. Mestre. Eles acreditam tão desesperadamente a essa iconografia. O simbolismo do céu e do céu. Eles? A humanidade. Por milhares de anos, eles acreditam a fruta da criação em suas mãos. Mas ignoram-o para se esclarecer sobre totem e fables. O que o criador viu neles. Bom, pessoal. O nosso gameplay está recente demais. Se você viu até agora é porque... Você gostou? Então, quem gostou, comenta e se inscreve no canal! Ou não? Não sei. Dá para dar uma buscada aqui, né? Será que tem alguma coisa legal aqui ainda? Não sei. Talvez tenha. Talvez tenha. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma limpada aqui. Vai, vamos fazer para que não caber o vídeo. E não limpar os itens. Que pariu! Pegamos a lasca de adamantino com o pastor? Ele quer um padre, né? Está no lugar do padre e é padre. Deu risada. Falou amém, padre? Aqui não tem nada. Foda-se! E agora a gente pode ir para o outro lado. Opa! Opa! Se foder, seus zumbis do caralho! Aê, ota! Opa! Aê, ota! Aê, ota! Opa! Opa! Aê! Aê, ota! Opa! Aê, aê! Aê, aê! O cara saiu do chão Todo brabo Pelo amor de Deus Tem o que aqui embaixo? Nada Beleza, acho que a gente vai poder acabar o vídeo agora Porque já teve esse escândalo Um escândalo, cara O que é isso? Coisa feia Dá o item aqui Bom, agora acabou Bom dia, bom tarde, boa noite Bom dia, bom dia